Fala aí galera, bem-vindo ao Top 6, os melhores games free que eu avaliei, galera, que são melhores aí para PC fraco ou Intel HD ou similar a Intel HD Grave, beleza galera? Então todo vídeo de domingo eu vou trazer um top diferente para vocês aí no canal aqui, né, onde a gente vai estar abordando diversos tops. É legal você estar comentando, lembrando que esses testes que eu estou fazendo para vocês são testes que eu trouxe no canal, tem vários outros jogos que eu ainda não testei, eu não joguei ainda, né? Então esse aqui foi um top dos testes que eu joguei, dos jogos que eu joguei, um particular meu que eu achei, essa sequência que eu achei bacana no meu modo de gosto, eu espero que vocês curtam, se vocês não curtam, vocês comentam nos comentários aí qual que é o top de vocês, escreve cada um, meu top 6, meu top 5 é tal jogo, tal jogo, para a gente trocar uma ideia e debater, beleza? Isso aqui é uma opinião particular minha, eu espero que vocês curtam aí, entendeu? Vou falar um pouquinho de cada jogo e o porquê que eu escolhi esse jogo melhor, beleza? Então fica aí com o número, vai ser por escala, do 6 até o primeiro, ou seja, sendo o sexto que é o sexto e o primeiro o melhor, quer dizer, o primeiro o melhor, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então vou começar pelo sexto até chegar no primeiro, beleza? Então fica aí, vou passar um trechinho de cada jogo, das gravações que eu fiz e vou estar comentando por cima desse vídeo aí, falando para vocês o porquê que eu achei melhor, etc, etc, ou comentando alguma coisa do tipo, beleza? Bora lá então. Bom galera, o seguinte, Crossfire é nosso sexto lugar, um jogo que eu achei muito bacana, muito divertido de jogar, tem uma jogabilidade muito 10 e o mais bacana, cara, ele é bem leve, roda em qualquer máquina, acho que até com 2GB ele roda, até para quem não tem Intel HD, tem que ser bem fraquinho mesmo e o ponto positivo para esse jogo é o que, cara? É que ele tem uma jogabilidade muito gostosa, muito fluida, né, eu achei bem fluida mesmo, é um joguinho aí, bem simples, mas que muita gente joga e é um jogo bastante conhecido aí, é um clássico, né, vamos dizer que Crossfire fica em sexto lugar, porque realmente o quinto lugar que vai vir aí o próximo vídeo, eu achei até um pouquinho melhor, tanto na qualidade gráfica, assim, visual, né, e também pela diversão aí e tal, para jogar, alguns modos diferentes, né, mas aí fica o meu critério. Bom, agora fica com o nosso quinto lugar. Que seria o Ponte Blanc, cara, o Ponte Blanc é um jogo muito bom também, tem um gráfico um pouquinho melhorado do Crossfire, existe vários, pelo jeito que eu joguei aqui, existe vários modos, tanto para que você pode criar clã, tem esquema de ranking, é, também é um jogo também que ele é bem otimizado, roda em máquinas até para quem não tem Intel HD, para quem tem a máquina bem mais fraquinha, com 4GB, é um jogo que você configura ele de acordo com a sua máquina, é um jogo também que, eu achei bem bacana, jogabilidade bem fluida também, tem uns modos de batalha muito 10, entendeu, o PVP é um jogo também legal, por ser grátis, né, muito bom também, né, Então ele fica aí com o nosso quinto lugar, Ponte Blanc, beleza, vamos lá para o quarto lugar. Bom, galera, em quarto lugar fica o jogo da Steam, galera, esse mesmo jogo da Steam, Dirt Bomb, galera, Dirt Bomb é um jogo também muito bom, que ele vem aí melhorando cada vez mais, E esse é o fator que eu achei mais bacana, é a qualidade visual e a otimização, cara, ele tem uma otimização muito bacana, e também ele teve uma melhoria significativa em questão de servidores, com a diminuição dos ping, né, ficou muito bacana, eu joguei, até baixei ele e joguei, estou jogando ele na GTX, né, mas ele roda muito bem no Intel HD gráfico, existe uns mapas muito bacana, que eu achei muito 10, ele tem um gráfico muito, muito, muito legal também, o ponto maior positivo é o gráfico e a otimização do game, né, os modos também de PVP também, é muito bom mesmo, então o jogo ficaria recomendado aí no quarto lugar, porque eu gostei muito da jogabilidade do jogo, prezo muita jogabilidade, e também os mapas também, que eu achei muito 10, né, os modos do mapa, né, então seria aí nosso quarto lugar, da nossa lista dos 6 melhores, vamos lá para o nosso terceiro lugar, né, hoje em dia, medalha de bronze! Bom, galera, Team Fortress 2 é um jogo que, clássico, né, galera, vocês sabem que ele é um dos jogos mais jogados na Steam, né, é um jogo free também, né, da Steam pra vocês estarem jogando aí, tem os esquemas de comprar e tal, e... E o ponto positivo desse jogo é o que, galera, é otimização, qualidade gráfica e a diversão do game, porque a diversão é um fator muito interessante desse jogo, ele é muito divertido, é... Existe muitos personagens carismáticos, é um jogo muito 10 mesmo, e fica recomendado, ele fez esse teste que eu fiz na Intel HD, ficou 60 frames, que ela vale todo o tempo nessa qualidade gráfica, que eu mostrei pra vocês, é um jogo fantástico, que merece, se você não conferiu, confere, que é um jogo que, não é à toa, que ele é um dos mais jogados na Steam, galera, ele é muito bom, mas ele só perde só pros... pros jogos épicos, né, que é o CSGO, é... ou... e entre outros jogos aí. Bom, galera, então, Team Fortress 2 vem com a nossa medalha de bronze aí, galera, entre os melhores games, é... esse jogo que é um jogo muito conhecido, é... por vocês aí, né, que é o Warface, galera, isso é o Warface, ele... eu fiquei indeciso entre ele e o primeiro lugar que eu vou falar, da Warface é um mistério, bararão, bararão... Warface é um jogo, galera, que... e também, ele é muito otimizado, apesar de uma galera aqui que anda jogando ele agora, ele teve uma... uma queda de uma queda... na performance, né, depois que veio a atualização do... da NVIDIA, mesmo você desligando, o gráfico ficou mais pesado, as versões antigas, até porque eu tenho vários testes do Warface no canal, os testes antigos rodavam com tudo no máximo, a... na casa de 60 frames, agora eu não consigo rodar isso mais, entendeu? Então, o Warface, ele deu um... deu um problema de performance, não deixa de ser um jogo otimizado aí, que... você configurando ele, você consegue rodar numa qualidade gráfica muito bacana, e... então, o Warface é um dos jogos que eu mais joguei, entre essa lista que eu comentei com vocês, então, eu posso afirmar que ele é um jogo que tem uma campanha PVP muito boa, né, disse que melhorou o anti-hacker dele, né, acho que agora não tá tendo tanto hacker, né, isso é meu primo que joga direto, falou que tá muito bom agora o PVP, né, disse que melhorou bastante, né, e um dos fatores positivos desse jogo é a jogabilidade também, né, a movimentação, a precisão pra atirar e as armas, né, apesar de ser difícil desbloquear as armas, né, mas quando você conquista uma arma boa, cara, você tem uma grande chance aí de ter uma diferença boa entre os personagens, né, lembrando que também Warface tem aquele esquema de comprar arma, né, então é um ponto negativo do jogo, do game, que você consegue ficar melhor que os outros comprando os itens do jogo, você fica muito mais foda, fica mais difícil você matar os caras que compram, né, mas isso daí não dá méritos a quem aí consegue ir, quem joga bem, cara, joga bem com qualquer arma, que nem diz o ditado, né, então Warface ficaria em segundo lugar, né, uma das coisas que eu não deixei ali em primeiro foi o fator da parte de compra de armas, que dá essa diferença bruta de um personagem pro outro, cara, então esse foi um fator que eu não gostei tanto, né, então eu não achei muito dessa. Em primeiro, o Paladins é um jogo, é um jogo free, mas extremamente divertido, com os personagens carismáticos, mapas muito legais mesmo, vários modos você pode personalizar, cada personagem tem um esquema de carta que você pega lá e dá atributos, aí ele ficando cada vez mais foda, né, você vai upando, então é um jogo extremamente viciante, cara, Paladins também é um jogo muito bem otimizado, você consegue rodar na mental HD em Goamia 4400 com 4GB, com tudo no máximo, no máximo mesmo, galera, entendeu? Então ele é um jogo, cara, extremamente otimizado, e uma jogabilidade incrível, seguido também dos personagens muito carismáticos, e devido a esse conjunto todo, na minha opinião, Paladins se tornou o melhor game, cara, pra mim, porque ele tá em fase beta ainda, mas ele tá sempre tendo atualização e melhorando, então é um jogo que tá bacana. Um dos pontos negativos que eu acho, na minha opinião, que precisa melhorar o Paladins é o que, galera? É questão de classe, cara, tem classes que são muito mais power do que a outra, precisa equilibrar as classes, é claro que a gente vai dar um desconto que o jogo tá em fase beta, né, mas é um jogo, cara, extremamente divertido, cara, muito bom, você vicia no jogo, você começa a upar os personagens, você vicia, você fica muito viciado mesmo, entendeu, cara? Então ele fica aí, ganha a medalha de ouro, na minha opinião. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido a minha lista, meu top aí, e se vocês não concordou, comenta qual que foi a sequência, qual a lista de vocês, o que vocês acharam, né? Então é isso aí, se você curtiu, deixa aquele like, favorito e vídeo, apoia a série da Intel HD, apoia essa série, é... comentando aí pra ver o que vocês acharam, beleza? E se gostaram do trabalho aí, se inscrevam no canal, beleza? Agora é isso aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, fique com Deus, e é isso aí, fui!